Olá! Hoje é dia de moda e de contribuir com uma das entidades mais atuantes de Sorocaba. Estamos no It Sorocaba Fashion, aqui no Ipanema Clube. Vem conferir comigo essa linda noite de feta. Francisco Pessini está há mais de 40 anos no comércio sorocabano e hoje é um dos apoiadores do It Sorocaba Fashion. Primeira vez participando do It Sorocaba Fashion? Perfeito! Essa aqui é a primeira vez que nós estamos apoiando esse It, justamente por causa do apoio ao apai de Sorocaba. Então nós estamos aí prestigiando, que eu acho que faz parte de todo comerciante ou industrial apoiar essas entidades. E como o senhor vê o sorocabano? O senhor acha que o sorocabano gosta de participar? Ele ajuda as instituições? Olha, eu acho que todo mundo gosta de ajudar. Quem é que não gosta de dar um pouquinho daquilo que você ganhou, né? O que o pai lá em cima deu pra gente? A gente retribui um pouquinho aqui embaixo. Porque por mais que a gente faça, sempre é pouco em relação ao que tem de gente precisando, necessitadas. Então a gente apoia justamente com essa aí, porque é uma causa justa, é uma divulgação séria. Então eu estou apoiando pela primeira vez e pela organização que foi feita, o evento. A Bela Fernandes foi atrás, batalhou, trabalhou em cima. Então essa vez eu apoiei e provavelmente na próxima estarei junto novamente. Sheila, o que você está achando do It Sorocaba Fashion 2ª edição? Muito lindo, muita gente bonita, muito bem selecionado as lojas. É o segundo ano que eu venho. Gostei muito, muito bonito. E o que você acha do evento que mistura moda com entidades sociais? Além de vir prestigiar uma festa, um evento desse porte, você ainda ajuda, você ainda contribui com a APAI de Sorocaba. Perfeito, né? Porque a APAI precisa dessa colaboração dos lojistas, do comércio. E maravilhoso, né? A gente tem que ser mais humano nesse mundo tão superficial, né? Você disse que não é de Sorocaba, está há pouco tempo por aqui. Está curtindo a cidade? Lindo, adoro Sorocaba, apaixonei pela cidade, uma cidade linda. Estou gostando muito. Ao meu lado, Vera Fernandes, uma das organizadoras da 2ª edição do It Sorocaba Fashion. Vera, boa noite. Primeiramente, parabéns pelo evento. Sucesso, né? Na 2ª edição é para misturar moda com ajuda, é isso? É isso aí. Uma boa noite. Obrigada por vocês estarem aqui nos apoiando. Como você disse, eu sou uma das organizadoras. Eu conto com o Jonathan Dias, a Tereza Carvalho e a Sara Carvalho, da Dona Bacana. E como é que foi a organização disso? Reunir tantas lojas, tantos apoiadores? Não foi fácil, mas foi maravilhoso, né? Eu costumo falar para cada parceiro que a gente vai visitar que unindo força não tem como, né? O resultado ser outro. É sucesso na certa, né? Ao meu lado, o colunista social do jornal Leia Mais Sorocaba, Jorge Afeixe. Boa noite. Sempre presente nos eventos sociais. Sempre presente em todos os eventos, que não foram poucos esses dias. E o que você acha deste evento em que mistura moda e um evento social aí beneficente para a PAI? Eu achei a ideia do It's Fashion maravilhosa, porque está misturando, como você disse, a moda, as tendências, os desfiles. E ao mesmo tempo, todas as pessoas que estão aqui estão colaborando com a PAI. E o Sorocaba é muito solidário mesmo. O Sorocaba adora ajudar as entidades e isso é muito bom. Bom, essa é a PAI, que faz um excelente trabalho aqui em Sorocaba, reconhecidíssimo, né? Trabalho maravilhoso, uma entidade séria, competente, que merece o nosso apoio e merece a nossa presença, assim como outras que temos em Sorocaba. Mas a PAI hoje de um modo especial. Alessandra Teixeira também prestigiando a segunda edição do It's Sorocaba Fashion. O que você está achando? Ah, eu estou achando o máximo. Eu acho um trabalho super bonito para beneficiar a PAI, né? Muitas empresas aí em parceria. Está ótima a festa, está maravilhosa. Tudo em prol da PAI. Muito legal, muito bonito. Além dessa parte beneficente, acaba sendo uma atração para a Sorocaba, né? Um evento, uma quarta-feira à noite. Você curte moda e ainda ajuda a instituição. Exatamente, para todos os gostos, né? O pessoal aí que gosta de moda, o pessoal aí que sempre está envolvido com eventos, né? Eu, particularmente, adoro trabalhar com eventos. Eu acho bárbaro, muito legal, gostoso. Quer dizer, para você, então, a organização está de parabéns. De parabéns aí à Vera Fernandes, junto com a Tereza. Fizeram um trabalho muito bonito. E a gente está aqui prestigiando com essas pessoas lindas que estão aqui hoje. Está lindo, tudo de bom. Muito obrigada e um bom evento. Obrigada, obrigada. Ao meu lado, a Miriam Martins. Ela que é apresentadora, cantora e também está sempre presente nos eventos sociais. Miriam, segunda vez que participa do It's Sorocaba Fashion? Isso, é o segundo evento do It's Fashion que eu estou participando. Eu participei do primeiro, foi muito bem organizado. O segundo está melhor ainda. Eu quero parabenizar a Vera, a Tereza. Vim para prestigiar vários amigos que estão desfilando. E é claro, além de a gente prestigiar o evento, a gente está ajudando num evento beneficente. Como a PAI, né? Pois é, exatamente isso que eu ia falar. O trabalho é reconhecidíssimo da PAI de Sorocaba, né? Sim, é um trabalho reconhecido. E a gente sabe para onde vai, né? Porque tem tantas instituições aí que a gente nem sabe o que acontece. E a PAI a gente sempre está por dentro e sempre participa de cada evento em benefício da PAI. Aqui, Clauto Holtz, ele que é advogado e um dos apoiadores do evento também. Pela segunda vez participando do It's Sorocaba Fashion. O que você está achando dessa edição? Olha, desde a primeira edição nós acompanhamos o evento. Esse cada vez melhor, com um público muito maior. A organização está de parabéns. Agradecemos em especial a Vera, que foi idealizadora de tudo isso aqui. E que o evento tem um fundo de solidariedade também, né? Porque parte da venda dos convites vai para instituições de caridade. Então, é unir útil ao agradável, né? Esse evento de moda, né? Que mobilizou a cidade e também ajudar quem precisa. Como que é para você, para o seu escutório, apoiar esse tipo de evento, ajudar uma instituição de Sorocaba, uma instituição bastante atuante como a PAI? Sim. Na verdade, sim. Muitas pessoas perguntam. O escritório jurídico de advocacia apoiar um evento de moda, o que tem a ver? Tem a ver por conta da mobilização social que isso traz para a cidade e apoiando a PAI, que é essencial. Então, é a nossa filosofia de trabalho, também é voltada para o social. Que venham as próximas edições, então, e o apoio de empresários, de advogados, de pessoas como você. Obrigado e nós estaremos sempre dispostos a ajudar sempre. A Lidiane Queiroz está representando a Atenção. A PAI, hoje, aqui no It Sorocaba Fashion. Como é que é para vocês receber uma festa desse porte, receber um benefício tão grande como esse? É muito bacana para nós podermos mostrar o nosso trabalho e também para poder participar do evento e poder que os nossos assistidos participem. É muito bacana e eu acho que é o resultado do trabalho que a PAI faz e é uma forma de dar parte a participando dos eventos que Sorocaba promove, incluindo os nossos usuários nesses eventos e com que as lojas participantes conheçam o nosso trabalho e para que nós também possamos conhecer o trabalho das lojas, né? Para que a gente possa fazer essa troca. Eu acredito que o ITS é uma troca da instituição com os lojistas, dos lojistas com as instituições. É uma iniciativa muito bacana. A PAI de Sorocaba tem um diferencial. Hoje são mais de 300 assistidos. Mas qual que você acha que é o diferencial, o trabalho que é realizado para a PAI de Sorocaba ter tanto destaque? Eu acredito que é porque o nosso trabalho é de qualidade. Nós somos uma instituição idônea. Nós somos transparentes. Nós realmente trabalhamos para a qualidade de vida do deficiente físico e intelectual. E eu acredito que a idoneidade da nossa instituição as pessoas percebem através de uma apresentação de dança, do desfile. E as pessoas reconhecem o nosso trabalho. Eu acredito que é por isso, pela idoneidade e a qualidade do serviço que a PAI oferece. Por isso que a PAI é sempre uma das instituições escolhidas na hora de fazer um evento beneficente. É, a PAI sempre, graças a Deus, é muito agraciada com os eventos. Mas fica o convite para vocês, para o pessoal, para participar, para conhecer o nosso trabalho, para ser nossos parceiros. A senhora Cristina Haddad é uma das apoiadoras do Y Sorocaba Fashion. Como é que é para vocês apoiar um evento social com moda? Boa noite. Antes de tudo, é um prazer estar falando com vocês. Eu acho muito bom apoiar. Eu fico muito contente de ter escolhido o Sorocaba. E vejo o quanto o povo de Sorocaba e as lojas, as associações apoiam os eventos sociais. Nós mesmos da Chacra Charude fazemos vários eventos nesse sentido. A senhora acha que os Sorocabanos participam de eventos sociais, gostam de participar? Com certeza. Eu até me assustei, porque eu fico um pouco aqui, um pouco em São Paulo, e achei que aqui eu ia ter uma vida tranquila. Ao contrário, Sorocaba participa intensamente dessa parte social, o que eu acho muito prazeroso e muito bom. Veja esse espetáculo que nós vimos agora da APAI. Inclusive, estamos montando com a APAI para o ano que vem, um evento bastante grande em prol da APAI. E é isso aí. Este foi mais um programa Camarote em um evento social da cidade de Sorocaba. It's Sorocaba Fashion em sua segunda edição em prol da APAI. A gente se vê no próximo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintal